Aleluias! Amém! 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 Eu venho, eu me confio assim, eu vou morrer, eu vou vacilar, não vou perder por mim. Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. 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 Eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho. Eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho. A senhora da dor, a senhora da vida A senhora da porta para mim Não nunca se tem só para mim Leva-me até o centro do teu coração A senhora da porta para mim A senhora da porta para mim Leva-me até o centro do teu coração A senhora da porta para mim Leva-me até o resto da companhia Leva-me tele ی Leva-me ser o meu bebê Leva-me telegram Leva-me telegram Leva-me telegram Leva-me telegram